E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, seguinte Bom, eu tô com um pouquinho cansado aí, provavelmente amanhã sai um videozinho aí legal produzido por mim Mas hoje galera, nós vamos assistir aqui algo que é simplesmente incrível, não é o primeiro que eu assisto Mas é uma comparação do GTA Seandras, GTA 4 e GTA 5 Ou seja, são comparações de realidade, beleza? Ah, mas você já fez, já falou, mano, esse aqui é outro, o cara sempre tá atualizando com outras situações Então a gente vai ver um novo, mano, por incrível que pareça, vídeo do GTA Seandras no YouTube ainda dá muita informação A galera curte demais esse jogo, é absurdo, tá vendo um vídeo aí que o YouTube tá me recomendando de um canal O cara tá com um milhão de visualização do GTA Seandras Então deixa seu like galera, comenta também que é importante pro vídeo dar aquela viralizada, beleza? Então bora dar o play aqui, começando com o CJ na academia, vamos ver as comparações entre os 3 GTAs Os 3 últimos GTA, né? GTA Seandras, Seandras, Seandras 4 e o GTA 5, ó, pelo que eu vi Aí é que GTA Andreas Você poderia malhar Poderia ficar forte Lembro muito bem desse Era mó treta pra subir isso aí Olha lá, ficou no portão Era mó treta pra subir Essa parada assim no início Parece que ele vinha meio torto assim Quando eu jogava Ah, são joguinhos Ó, comparação aí No Atividade física, boliche ativado de física É, um pouco né No GTA Andreas Você malhava Você fazia uma academia, inclusive lá Você também treinava artes marciais De acordo com a forma Que você treinava lá, ou você ficava Especialista em box Ou você ficava especialista Em Kung Fu E... Então esses são os games, ó No GTA Sandras Malhação No GTA 4 Você tinha um boliche E no GTA 5 Você tem tênis e golfe Tênis e golfe Dá pra você jogar tênis e golfe Agora Comenta aqui embaixo Qual dos três Você curte mais Você acha mais legal Você acha que Ficaria um Da hora É... Se tivesse no GTA 5 Acrescentasse Ou... Sei lá Mano, a realidade é que eu tô muito sono Vai, vai, vamos em frente Perdeu Isso aí É um poço, mano Não lembro desse poço Sinceramente eu não lembro Tá, eu acho que é Sei lá Textura Ah, textura Bateu nas... Olha Mano, essa parada é da hora Que você pegava tijolo na rua, velho O GTA 4 O GTA 4 é embaçado no realismo, mano Ah, vai por mim Fácil É embaçadíssimo na realidade, velho Agora GTA 5 Dá pra pegar o tijolinho? Uh, uh Trazendo da lana Não Não Então olha lá, ó GTA, Sandra Não, não dá pra pegar Não dá pra pegar GTA 4 Sim, dá pra pegar o tijolinho Tacar no outro E no GTA... Não Ó, agora Vai bater no hidrante Mano, se eu não me engano No GTA 5 A água levanta um pouquinho o carro Se eu não me engano Vamos ver o hidrante do GTA 4 Acho que arrebenta também Olha lá Arrebenta também, mano Olha a água Bom, no GTA A água não passa não, ó Caraca Olha o realismo Olha lá Levanta o carro, ó Tá vendo? E o levanta no carro? Mano GTA 4 é absurdo, velho Vai por mim Vai por mim Que o bagulho é sinistro Vamos ver, ó GTA Ó, mesma coisa do GTA O GTA 4 5 é a mesma coisa Vamos ver se vai dar uma levantadinha no carro ali A pressão da água Não Não, não GTA 4 levanta, mano Olha isso, velho Absurdo, né? Olha lá, ó A água levanta o carro, velho GTA 4 Eu acho que o... O GTA 4 Ele é mais realista de todos, mano Tem muita coisa legal, ó Até mais que o GTA 5 Olha lá Dano no banco Olha o banco Oh, quebra Olha lá Quebra Quebrou Spatifou o banco Será que não? Será que acontece isso também no... GTA 5? Se eu não me engano, não Olha isso, mano E a Rockstar também Ela tirou muita coisa no GTA 4, né? Acho que por isso ficou tão realista assim o jogo Quebrou todo o banco, mano Todinho Olha lá Agora GTA 5 Olha lá Quebra também, ó Que? Eu não sabia que quebrava Sério mesmo Nunca tirei no banco Sinceramente eu não lembrava Esse daí, ó Mano, que sono, velho Desculpa aí, galera Esse daí não Esse não dá pra quebrar Eu lembro que não dá Olha lá É o tipo de banco, hein Olha lá Quebra tudo no GTA 4, velho Tá vendo? Olha a ripinha Tá a hora, né, mano? Olha lá Então vamos dizer que o GTA O GTA 5 Quebra um tipo de banco Outros não O GTA 4 Quebra os dois tipos de banco E o GTA Seandras Não quebra nada Basicamente isso Olha lá Dentro da casa Olha o bonezinho do CJ, velho É as TVs do jogo, hein Dois tipos de TV Agora acho que o GTA 4 Very strong TV Olha lá, explode a TV GTA 5 Também explode Tanto o GTA 4 Quanto o GTA 5 As TVs flogam Nesse caso Que isso Sai no ponto de pó Estourou Caraca, olha os componentes Tá vendo? Loco É, dá pra ir assim? Vamos ver qual... Acho que vai ter comparação de batida De batida, de batida da hora É GTA 4, né? Que aparece os componentes ali Quando quebra o vidro Olha lá De batida Quebrou o poste Só bateu Vamos lá Vamos lá GTA 5 Ah, ele tá vendo Sai-fi Isso que eu nem percebi Se não sai Vamos ver Ah, é Só o poste Só quebra... Ah, o poste quebrado ali, ó Pra ver se sai um faisquinha Ou não, ó GTA Sandra não sai GTA 4 sai GTA 5 sai Eu acho que tá no finalzinho desse vídeo Tá Vamos ver qual que é a próxima comparação O que é isso? Vamos lá, hein O que é isso? É pra molhar o personagem? Ou é só a água? Pra ver a realidade da água E aí, qual é a melhor fonte? GTA 4, sem dúvida nenhuma, né mano? Olha aí, essa água caindo aqui, ó Do lado aqui Absoluto Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Desculpa qualquer coisa Até uma próxima e fui!